Olá a todos! Dando continuidade aos vídeos para falar sobre a tradição Yorubá, Ixaxelagba, Ixaxiagbaayi, eu gostaria de agradecer a todos que têm enviado suas sugestões e dizer que devido à falta de tempo, não é sempre que eu consigo estar postando os vídeos, mas que sempre eu vou procurar estar colocando eles para abordar a respeito dos assuntos levantados pelos amigos aí que enviam sugestão em box. Pediram para falar sobre o sonho, pediram para falar sobre a diferença entre Irumolé, Ibaimolé, Orixá, Eborá, pediram para falar sobre, enfim, diversos assuntos e realmente eu vou procurar falar sobre cada um deles sempre que possível. O tema do vídeo de hoje é em relação aos oráculos dentro da tradição Yorubá. As pessoas têm me perguntado, Ixaxel, quantos oráculos realmente existem dentro da tradição Yorubá? Bom, oráculos existem vários, existem diversas formas de nós nos comunicarmos com o Sagrado. Se eu fosse falar aqui de cada um deles, existiria necessidade de fazer um vídeo de horas. Então, eu vou me atentar a falar a respeito dos três principais oráculos utilizados dentro da tradição Yorubá. Quais são esses três oráculos? Iquim e Ifá. Iquim e Ifá é uma semente sagrada que representa Orumilá na Terra. É uma semente que dá na árvore chamada Opwemifá ou Igui-Opwem. É uma semente de um coquinho que possui quatro ou mais olhos. Quem pode utilizar esse oráculo? O sacerdote treinado para isso, que é o Babalau, o sacerdote de Ifá. É um homem que começa a aprender os versos de Ifá ainda na sua infância e que após 10, 15 ou 17 anos de aprendizado, é submetido a uma avaliação pública e caso aprovado, é reconhecido como sacerdote de Ifá e é quem tem direito e autoridade de manipular esse oráculo, pois ele precisa ter em sua memória armazenada dois e tão Odú de cada um dos 256 Odú, ou seja, no mínimo, 512 histórias, podendo chegar ao número incrível de 16 Itã para cada um dos 256 Odú, podendo chegar ao número de 4.096 histórias armazenadas em sua memória. É isso que dá direito ao Babalau manipular o jogo de Iquim e Ifá. No Iquim e Ifá, o Odú, ele é apresentado através de um sinal. Cada Odú tem um sinal que o Babalau marca no tabuleiro, no Opon e Ifá, para que ao final da consulta ele saiba qual é o Odú que se manifestou ali. É assim que eles identificam o Odú no jogo de Iquim. Tem um outro oráculo chamado Opon e Ifá, que é uma corrente, uma espécie de rosário de Ifá, que possui oito sementes sagradas, quatro do lado direito, quatro do lado esquerdo, que possuem uma forma côncava e convexa. De acordo com como o Babalau lança sobre o solo esta corrente, vai aparecer imediatamente um Odú, podendo ser um dos 16 Odú principais, os Odú Arbá ou um dos Odú menores, os Amulú Odú, que são os 240 Odú associados. O Babalau, ele também precisa conhecer profundamente os 256 Odú. O que infelizmente muitas pessoas têm feito, e que eu discordo, e não tem relação alguma com a tradição Yorubá, é, o indivíduo que consulta Opon e Ifá, se ele não é devidamente preparado, nem possui o conhecimento, ele lança o Opon e Ifá no solo, ou joga Iquim. Aí aparece o Odú, Obará, o Bodhi. Aí ele não conhece o Itã, ou os Itãs, de Obará e o Bodhi, mas ele conhece de Obará Medhi, e de Odimedi. Aí é o que muitos indivíduos têm feito, é só associar, é interpretar Obará Medhi com Odimedi, que forma Obará o Bodhi. Isso não existe. Obará Medhi é um Odú, que possui a sua essência, as suas características, e o seu grupo de histórias, assim como Odimedi. É outro Odú. Obará o Bodhi, é outro ser. Não é por ele ter o nome de Obará e de Odí, que significa que ele é os dois juntos. Não. Obará o Bodhi é um Odú. E o Babalaô, ele tem que conhecer esse Odú, assim como ele tem que conhecer Obará Medhi e Odimedi. Então, tem que se aprofundar a respeito, de Obará o Bodhi. Não se consulta Obará e Kim, associando os Odúdumedi, quando se formam a Maldú. Isso não existe. É um ser diferente, que possui um grupo de histórias diferente. Então, é preciso que as pessoas compreendam isso, para que elas não comecem a usar Ifá de forma falsa, de forma mentirosa. O terceiro oráculo é o oráculo chamado Owo Eyo Meringi Lugum, ou Orishatita, que é o jogo de 16 buzos. O jogo de 16 buzos foi criado por Oxum, que era a esposa de Orun-Milá, para que ela pudesse atender aos clientes de Orun-Milá, quando ele viajasse. Aí Oxum criou esse sistema de consulta, para que as pessoas pudessem consultar Ifá sem ter uma necessidade de se aprofundarem nos 256 Odúdum. Por isso, a obrigação do Babá Lorixá e Dayá Lorixá para manipularem o jogo de Búzios é conhecer profundamente apenas os 16 Odúdus utilizados no jogo de Búzios. Eles até podem conhecer e se aprofundar nas associações, para que o jogo dele fique mais completo. Mas essa não é a obrigação dele. Então ele precisa sim conhecer o número de Itã, ele precisa conhecer os significados, as interpretações, os rituais, as energias que se manifestam em cada Odú, para que ele possa realizar os rituais que têm como objetivo neutralizar a negatividade ou atrair algo positivo que está no caminho da pessoa. Então o Babá Lorixá e a Lorixá são treinados para manipularem o jogo de 16 Búzios. E eles podem, no decorrer de sua vida sacerdotal, irem se aprimorando, conhecendo as associações para melhor interpretarem as informações do oráculo. Isso só vai enriquecer o trabalho deles. Outras coisas que as pessoas confundem muito. A ordem de chegada dos Odú é uma dentro do Ifá e é outra dentro do jogo de Búzios. Gente, a ordem de chegada de Odú é uma só apenas. Odú veio para o Aie uma vez. Não existe essa, ah, no jogo de Ifá é uma ordem, no jogo de Búzios é outra ordem. Não, é uma mesma ordem. A ordem de senioridade deles é uma. O que acontece é, no jogo de Quinhopalé, os Odús, eles são representados por sinais. No jogo de Búzios, é pelo número de faces do Búzio que está aberta. E não que, ah, Okanã é um Búzio aberto, então ele é o primeiro a chegar. Não. Isso daí não tem nada a ver. A ordem de chegada do Odú é uma só. Quando eu vou apurar, se o jogo está em E ou Ibi através do Ibo, no Merindilogun, eu me atento à ordem de chegada dos Odús e à senioridade deles pela única forma que eles chegaram na Terra. E não pelo A, um Búzio aberto é o mais velho, dois é o segundo. Não, isso daí não tem nada a ver. Então, a ordem de chegada dos Odús é uma só, que é essa. O primeiro Odú que veio para a Terra é Ediogwe, o segundo Odú, Oyekumeji, o terceiro Odú, Iworymedi, o quarto Odú, Odimeji, o quinto Odú, Irosunmedi, o sexto Odú, Omaunimedi, o sétimo Odú, Obaramedi, o oitavo Odú, Okanomedi, o nono Odú, Ogundamedi, o décimo Odú, Osamedi, Osaeléie, o décimo primeiro Odú, Ikamedi, o décimo segundo Odú, Oturupomedi, o décimo terceiro Odú, Oturamedi, o décimo quarto Odú, Iretemedi, o décimo quinto Odú, Oxemedi, e o décimo sexto Odú, Ofumedi, Orangumedi, Epaudu. Essa é a ordem de senioridade dos Odús, e é uma só. Odú veio para a terra uma vez. No Merindilogun, no jogo de Búzios, não é a ordem de senioridade, é a forma como Odú se manifesta. Então no jogo de Búzios, o Odú Okanom, se manifesta através de um Búzio aberto. Edyoko, dois Búzios abertos, Ogundá, três Búzios abertos, Irosun, quatro Búzios abertos, Oxé, cinco Búzios abertos, Obará, seis Búzios abertos, Odi, sete Búzios abertos, Ogüe, oito Búzios abertos, Osá, nove Búzios abertos, Ofum, dez Búzios abertos, Ononim, onze Búzios abertos, Edilá, Xéborá, doze Búzios abertos. Edilá, Xéborá é o nome pelo qual, no Merindilogun, nós chamamos o Odú e o Orimedi. Só que no Merindilogun, os Babadorixás e as Alorixás, chamam de Edilá, Xéborá. O décimo terceiro Odú, treze Búzios abertos, quatorze Búzios abertos, quinze Búzios abertos, dezesseis Búzios abertos, são os que, dependendo da região da Nigéria, são chamados por nome de Odú, e outras por número apenas. Então, em Abelkutá, dependendo até da própria região, dentro de Abelkutá, nós chamamos treze Búzios abertos, pelo Odú e Ká, quatorze, pelo Odú Oturupon, quinze Búzios abertos, pelo Odú Oturá, dezesseis Búzios abertos, pelo Odú Ireté. Tem lugares, em Abelkutá, e em outras regiões da Nigéria, que chamam pelos úmeros, então treze, é Tala, que é treze em Orubá, quatorze Búzios abertos, Merinlá, que é quatorze, quinze Búzios abertos, é Dorgun, que é quinze, e dezesseis Búzios abertos, Erindilugum, que é dezesseis. Então, isso depende do conhecimento sacerdotal. Ok? Então, o Babanurixá e a Norixá, eles se aprofundam, principalmente, do Odú Okanã, até o Odú Edilá Xéborá. E ele conhece as associações de Okanã, até Iwori, porque ele pode trabalhar com essas associações. Do décimo terceiro ao décimo sexto, ele até pode se aprofundar, mas, normalmente, quando esses Odús aparecem em uma consulta, o Babanurixá vai recomendar que aquela pessoa consulte Ifá com o Babalaú, porque esses Odús são considerados Odús perigosos quando eles se manifestam no Merin de Logum. Então, existe a necessidade de consultar Ifá de forma mais ampla, para compreender o que o Ifá está querendo falar para aquela pessoa. Ok? Então, é importante as pessoas compreenderem isso. Esses três oráculos são manipulados por pessoas treinadas, preparadas e que dominam o que fazem. Não é uma brincadeira de perguntas e respostas. Não pode ser assim. E nós não podemos responder ao nosso bel prazer. O sacerdote, ele é um mero intermediário. Ele não pode emitir a opinião pessoal dele na consulta. Ele deve se manter fiel ao que o Ifá está orientando através do seu código, que são os Odús. Ok? Então, por isso que é importante o estudo com um sacerdote mais velho. Essa história de aprender Ifá em livro, em apostila, via internet, via satélite, daqui a pouco até por celular, isso não existe. A pessoa tem que aprender na prática e no dia a dia com o seu Oluo e com o seu Odiubonã. Ou Merindirogon, com o seu Babalo Orixá ou com a Soyalo Orixá. Então, eu gostaria de deixar isso aqui claro, registrado. Espero que as pessoas tenham compreendido a relação dos três principais oráculos dentro da tradição urubá. E nos vemos nos próximos vídeos. Muito obrigado a todos. Iriu! Obrigado.